Salve, salve rapaziada, Johnny MC Pega a Visão Sai um som aqui, Gustavo Ali Grave e treme Vamos ver como é que tá o bagulho No canal do Gustavo Ali mesmo, tá ligado? Produção Goose, Beats e o Bruxo É... Bruxali Fecha a porta E o grave treme E vocês que são tão frágil quebram com o acontecer do meu som Eles querem crime Eu tô matando sua linha e tô usando apenas o meu crown Eles são o supreme Eu tô vestindo o que eu posso até entender que isso não é só pelo Zidron Eu passo pelo meu filho que é meu brilho Eles querem o céu e não saem do chão Eles chamam de pacto, eu chamo de pacto Tentaram me parar mas ainda me seridacto Me vi por um cacto, tô me sentindo sólido Eu tive dor e brilho cada vez mais rádio Eu ainda tô indepto, mas eu tenho crédito Quanto mais vivo, mais da morte eu tô próximo Vocês são pequenos demais e seguem muitos padrões Não vejo evoluções há séculos Caralho, ele fica boa pra caralho Há séculos E o grave treme E vocês que são tão frágil quebram com o acontecer do meu som Eles querem crime Eu tô matando sua linha e tô usando apenas o meu crown Eles são o supreme Eu tô vestindo o que eu posso até entender que isso não é só pelo Zidron Eu passo pelo meu filho que é meu brilho Eles querem o céu e não saem do chão Eles querem o céu e não saem do chão Caralho, eles querem o céu e não saem do chão Levante em voo ou se tornam presos Me mate ou me torne preso Esconda a chave das algemas Se não quer me ver lá no topo Talvez vocês sejam problemas Talvez eu já não tenha tempo De vocês eu só sinto pena Eu tô comando muito com o teu creme Já quando vou fudei com a vida Ela me deu alguns anos Fez um acordo com a morte Disse que eu era o futuro E hoje eu quebrei o contrato Disse que eu sou presente E pra mentira disser A gente terminaria o futuro A gente terminaria o futuro Mas eu escrevi o futuro Eu sou do ano do futuro E o grave treme E vocês que são tão frágil quebram com o acontecer do meu som Eles querem crime Eu tô matando sua limpa Usando uma pedaça do meu refrão Eles são supremo Eu tô mexendo com o que eu faço Até entender que isso não é só pelo cidrão Eu passo pelo meu filho que é meu brilho Eles querem o céu e não saem do chão Eles querem o céu e não saem do chão Essa ponte lá é muito boa Eles querem o céu e não saem do chão Eles querem o céu e não saem do chão Máximo respeito mano O som ficou brabo O papo reto Vou dar uma olhada aqui Tá ligado? Esse EPzinho embolado Tem vários sonzinhos aqui E vou ver como é que ficou Esse é o segundo som Tá ligado? Vou ver o resto Máximo respeito mano Gastou Muito bom Muito bom mesmo Tá ligado? Muita ponte line Johnny MC rapaziada Vejam o som Rapaziada que quiser as pecinhas Tá ligado? 13 core Melhor forma Vou deixar o link aí Tá ligado? Na descrição Vocês vão ver aí Tamo junto rapaziada Clica Loja online As melhores peças Confia em mim Johnny MC Tamo junto E fala que foi pelo Johnny que você ganha um desconto Papo é reto Nós